Olá pessoal, eu sou o Roberto Ferreira e estou de volta no Cantinho da Arte para mais um projeto Pintura em Tecido. Pessoal, elaborei esse projeto aqui hoje. Vamos fazer um bulho bem envelhecido. Eu tirei a tampinha dele, ele veio para cá. Então, a gente vai desenhar algumas flores aqui. Antes disso, eu quero mandar um beijo, um abraço bem apertado para uma querida seguidora do canal. A Dalice Barbosa. A Dalice Barbosa, ela está se recuperando de um problema de saúde bem sério. Nós estamos em oração para você, tá? Ô, Dalice, nós do canal, Roberto Ferreira, nós estamos em oração para que você se recupere rapidinho e restaure a sua saúde, tá? Jóia? Em nome de Jesus, você já está curada. Só você receber essa benção que ela vai chegar até você. Você é uma menina de Deus, uma pessoa abençoada pelo Espírito Santo de Deus. E, pessoal, quando a gente pede para alguém, a gente pede para a gente mesmo, porque Jesus já sabe o que precisamos. Então, quando a gente deseja o bem para alguém, Jesus já coloca em nossa vida tudo de bom, né? E tudo de bom é ter vocês aí no canal, né? Chegando agora no canal, você que está chegando agora, você que já é inscrito no canal, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ajude esse canal a crescer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, pessoal, vamos, então, iniciar o nosso projeto. É o seguinte, eu estou querendo fazer um bulho envelhecido, já dei uma adiantada aqui. Eu vou estar riscando aqui, mais ou menos, a mão livre, a flor de lavanda. A flor de lavanda, ela é mais ou menos nela. Vem, vem, faz detalhezinho isso na ponta. Aí vai, a gente vai colocando várias florzinhas de lavanda aqui. E isso, na sequência, a gente vai estar fazendo tudo à mão livre. Então, a gente só faz os risquinhos assim e depois vocês vão estar entendendo como que funciona, ok? Muito bem, vamos passar para o nosso fundinho aqui, porque aí a gente já vai adiantando do nosso trabalho aqui. Então, aqui eu estou com o clareador. Vamos fazer o nosso fundinho aqui, fazer uma sombra aqui. Então, vamos trabalhar aqui com o clareador. Olha só, estou umedecendo aqui. Vou fazer aquela sombra muito grande. Aproveita aí e passar um pouquinho para cá também. Fique ligadinho, tá, Dalice? Nós vamos fazer esse vídeo hoje dedicado a você. Tá, querida? Você é uma guerreira. Esqueça disso nunca. De forma alguma, você não esqueça disso. Lembre-se que aqui você tem um amigo. Tem oração o tempo todo por você, tá, jóia? Muito bem. Vamos agora colocar, então, trabalhar com esse azul. É o azul caribe. Vamos fazer uma sombra com esse azul caribe aqui, ó. Olha só. Colocando o azul caribe, a gente concentra mais nas partes sombras e já vai, ó, em movimentos circulares subindo, ó. Olha lá. Aí eu consigo tirar todas as divisas que eu tenho aqui, tá vendo? Aí eu quero acentuar um pouquinho mais essa sombra aqui, eu já entro com o azul mais escuro, vou com o azul turquesa. Olha só. Vou aqui com o azul turquesa. Colocando um pouquinho aqui, ó. Um pinguinho de nada de azul turquesa. E faço isso aqui. Vou seguindo para cá com o estado de azul clarinho aqui. Passar a volta da tampinha aqui, ó, do nosso bule. Já vou trabalhando esse aqui. Colocar mais um pouquinho dessa azul aqui, ó. Só para escurecer um pouquinho mais essa extremidade aqui. Feito esse aqui, vou pegar o pincel zero, colocar um pouquinho de álcool. Alguém perguntou, Roberto, como você limpa os seus pincéis? Eu uso álcool mesmo, tá? O álcool é muito bom, porque ele solta aquela tinta antiga que está no pincel e devolve a maciezas das cerdas para a gente. Então aqui, pessoal, eu faço o seguinte, ó. Eu pego aqui, agora dou uns risquinhos aqui, ó. Eu já quero aproveitando aqui, já dando os acabamentos aqui nessa região aqui, ó. Então eu já faço isso aqui, ó. Olha lá. Faço isso. Bem tranquilo. E já vou agora, com outro pincelzinho aqui, dou uma hidratada no mesmo. E vou com o branco e com esse azul aqui, ó. Fazendo algumas... Dando algumas pinceladinhas aqui, ó. Na parte da sombra mais escurecida. E vou fazendo isso aqui, ó. Eu já estou trabalhando o meu fundinho. E já pensando no que vai ficar aqui por trás depois. Agora eu já pego o branquinho e puxo algumas ensaladinhas aqui. Com esse aqui, eu já vou fazendo, trabalhando luz e vou trabalhando sombras. Tá vendo, ó. Olha lá. Então, ó. É bem tranquilinho. Não tem segredo. Depois eu pego de um lado só e dou umas batidinhas aqui. Olha só o encanto que vai ficando aqui. Vai ficando muito encantador o projeto, né? Coloco mais uma florzinha aqui nessa região. E pronto. E aí, com o branquinho agora, dou uma batidinha por cima aqui. Agora, nessa parte de cá, eu quero colocar um outro tomzinho de tinta aqui. Pra dar um alegrado nesse trabalho. Vamos colocar o quê aqui? Vamos colocar um pouquinho desse verde pinheiro. Colocar um pouquinho do verde pinheiro. Vamos colocando o verdinho aqui. E aí? Se vocês observarem, é bem pouquinha tinta. Vou sair por baixo aqui agora. Vou aplicar o clareador. Cadê meu pincel? Na hora que eu me perco aqui no ateliê. Então, vou estar jogando aqui na base aqui, ó. Clareador. Aqui eu já coloquei uma fita durex pra não sujar o barradinho aqui embaixo, ó. Então, aqui eu só estou me descendo com o clareador. Olha só. Estou com o clareado. Muito bem. Mas antes que eu trabalhe com o clareador, eu vou pegar esse tom de verde aqui, ó. Bem gordinho no pincel. Vou fazer isso aqui, ó. Fazer tipo umas batidinhas aqui, assim, ó. Tipo umas folhagenzinhas. Está vendo, ó? Com esse movimento assim. Para lá e para cá. Fazendo isso aqui. Olha só. Fazendo isso. É tipo um matinho aqui, ó. Aí pode puxar assim um pouquinho. Assim. Só para abenhar um pouquinho de... Fazer uma baguncinha organizada aqui embaixo. Olha só. Feito isso. Vou voltar com aquele pincelzinho que já estava. E a tinta branquinha. E vamos trabalhar algumas florzinhas aqui também, ó. Dá a impressão que a de baixo seria as folhazinhas, ó. Então, a gente faz isso aqui, ó. Então, a gente está começando a fazer, dá uma baguncinha. A gente nem percebe como vai ficar. Mas, se vocês perceberem, fica bem legalzinho, né? Olha só. É uma pinturinha bem simplesinha, mas é uma pinturinha bem bonitinha também. Outro dia uma querida falou assim, Roberto, você fala tudo no diminutivo. Ela falou que acha muito fofo falar no diminutivo. Mas, você sabe o que eu falo assim? Porque eu trabalhei muito com criança no CRAS. Então, com as crianças tem que ter um certo cuidado. Eu também trabalhei com bastante pessoas idosas. E com os idosos, você tem que ter um carinho mais especial. Então, quando você coloca a palavra no diminutivo, é um gesto de carinho, de respeito. Muito bem. Vamos fazer essa parte de baixo aqui agora. Vamos pegar um tom. A tinta siena natural. Vamos com o siena natural aqui para baixo, ó. Já apliquei o clareador, né? Então, eu vou guardar da tampinha aqui, ó. Aí, eu venho e faço isso aqui. Eu vou dando essas retadinhas aqui, ó. Posso fazer esse contorno todinho aqui, tá vendo? Olha. Aqui eu estou mergulhando mesmo o pincel aqui, sem preocupação. Aí, eu vou seguindo aqui, ó. Cheguei que eu faço isso. Na medida que eu fiz isso aqui, eu já vou fazer isso aqui, ó. Com a própria tinta que está no pincel, mais a tinta que eu já coloquei ali, eu consigo fazer esse movimento aqui. Olha lá. Eu vou conseguindo já uma certa transparência. Olha lá. Eu vou esfregando. Aqui eu estou esfregando, me apertando o pincelzinho, tá vendo? Para a tinta entrar bem na trama do tecido. Olha só. Que legal. Muito bem. Feito isso, antes da sombra, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu pincelzinho petual seco aqui, ó. E vou pegar um pouquinho do amarelo-limão. Estou com o amarelo-limão aqui. O que eu vou fazer com esse amarelo-limão? Peguei uma pinceladinha generosa, bem aqui no meu pratinho, ó. Dou uma amassadinha nela aqui, eu distribuo bem aqui no meu pincelzinho. E vou preencher esse espaço aqui, ó. Olha só. Colocar um pouquinho mais de luz aqui nessa região. Então, aqui eu estou esfregando mesmo, olha só. Estou fazendo uma leve pressão nas minhas mãos. Eu consigo, assim, fazer com que a tinta entra bem aqui na trama do nosso tecido. Olha lá. Eu consegui duas tonalidades de tinta aqui. O ciena natural e também o amarelo-limão. Muito bem. Vamos agora entrar com a cor de sombra, que agora seria o nosso sepe. Poderia ser também o verde pântano, mas aqui eu vou entrar com o sépia. Para não ficar tudo tão muito escuro, porque depois essas partes de baixo do bule aqui vai ser preta, né? E a luz vai ser branca. Então, eu tenho que tomar cuidado com as tinta que eu vou estar utilizando aqui. Eu quero projetar a minha sombra pegando daqui para cá, ó. Da direita para a esquerda. Então, vamos centralizar a sombra aqui. E, automaticamente, a sombra vai ficar um pouquinho mais gorda nessa região aqui, ó. Aqui ela fica mais baixa um pouquinho. Aqui ela já desce um pouquinho. Tá vendo? Olha lá, ó. Ela bateu aqui e fez a sombrinha lá embaixo. Colocar mais um pouquinho. Olha só. E aqui no bule a gente faz a mesma coisa, ó. Então, vamos colocar, fazer a volta aqui, ó. Repete o mesmo procedimento, ó. Olha lá. A nossa sombra vai estar batendo mais aqui. Nessa parte. Porque a luz bate aqui, né? A sombra vai... Vem para cá. Olha só. Deu para entender? A luz bateu aqui e a sombra ficou mais marcada nessa posição. Certinho? Vou pegar um pouquinho desse azul também e vou colocar aqui, ó. Ó. Olha lá. Marquei ele com um pouquinho do azul. E vamos trabalhar um pouquinho. Olha lá. Muito bem. Até aqui tá tudo certinho, né, pessoal? Vamos separar essas tintas para cá agora. Porque eu não vou precisar delas mais hoje. E vamos partir para outra parte aqui. Muito bem. Aqui já fizemos o chãozinho. Já demos uma base aqui com o marfim. Apliquei o clareador e trabalhei com o marfim. Vamos continuar, então, preenchendo. Vamos preencher essa parte aqui, ó. Vamos para o bico do bule. Aplicando o clareador aqui na alça também. No próprio desenho eu já deixei onde vai ficar a sombra, tá vendo? Dei uma grafitada assim. Fica mais fácil. E no desenho que eu vou enviar para vocês, no gráfico, eu já faço o mesmo procedimento para que vocês, na hora de pintarem aí, vocês tenham sucesso no trabalho de vocês. Essa é a marca dos meus desenhos, né? Sempre eu estou grafitando alguns para que vocês saibam, saibam assim, onde vai entrar a luz e onde vai ficar a sombra. Muito bem. Feito isso aqui, vamos agora diretamente aqui, então, preenchendo aqui, ó. Vamos preencher a parte do bico primeiro aqui. Então, na hora de preencher, a gente pega a tinta, puxando aqui, ó, de um ladinho só. E vamos fazer o contorno aqui, ó. Deixando o excesso de tinta nas beiradinhas aqui. Com isso eu consigo tranquilamente, depois, sem... sem sair fora do risco. Olha lá, aí eu posso... Pincelar sem medo. Feito aqui, eu só estou preenchendo aqui, pessoal. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos falar mais um pouquinho da... A Dalice Barbosa. A Dalice Barbosa entrou no canal, conversou comigo, né? Eu achei legal que outras pessoas também foram lá no comentário, comentaram logo abaixo. Isso é muito legal. Isso dá para a gente perceber, sim, a energia boa que esse canal, que esse nosso canal tem na vida das pessoas. E é com essa energia boa que nós queremos continuar trabalhando, né? Enviando para as pessoas uma energia positiva, onde as pessoas têm um pouquinho de conforto. Porque nós sabemos que, ao passar dos anos, a gente vai perdendo as pessoas. A gente vai... Às vezes, muitas pessoas já não têm mais papai, não têm mais mamãe, né? E a gente, às vezes, não é só perder as pessoas, a gente vai perdendo a saúde também. Já vai ficando mais debilitado. Mas se nós tivermos confiança em Deus, nós conseguimos vencer esses obstáculos e aceitar melhor a proposta de Deus em nossa vida. Mas nós não podemos aceitar doença nenhuma na nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus veio para nós. Ele teve morte de cruz. Para quê? Para nos dar vida, vida plena, vida em abundância. Abundância de saúde. Abundância de felicidade. Abundância de prosperidade. Ele preferiu empobrecer para nos enriquecer. Nós somos herdeiros de Jesus. E é com essa herança que nós podemos contar. Só que nós, para receber essa herança, nós temos que ser filhos fiel. Nós temos que ser fiel a Jesus. Fiel a Deus, nosso Pai, que é luz, que é Espírito em nossas vidas. que faz de nós ser humanos lutadores para que dias melhores virão. Somos pequenos intercessores, né? Eu acho muito lindo quando alguém me chama de anjo, mas vocês podem ter certeza, vocês também são anjos em minha vida. São os anjos vivos em minha vida. aí eu costumo brincar que vocês ainda não voam porque vocês ainda são filhotes. Somos ainda aprendizes. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais. E as nossas orações enriquecem e nobrecem e faz brilhar os olhos de Deus. Porque quando você ora, quando você reza, você está conversando com Deus no íntimo do seu coração. Às vezes nós agimos muito com a emoção e até perdemos a razão. Nós não podemos perder a razão. A razão é de estarmos aqui louvando, agradecendo a Deus por mais um encontro, por mais um dia que eu estou aqui assistindo esse vídeo do Roberto Ferreira, que eu estou aqui produzindo esse vídeo para vocês com todo o meu carinho, com todo o meu amor, com todo o meu sentimento de irmão. Vocês podem ter certeza. Quando eu leio os comentários que vocês deixam para mim aí, eu fico extremamente emocionado e também extremamente motivado a estar continuando a produzir mais e mais vídeos. Peço para que vocês orem por mim, rezem por mim, intercedam por mim. Às vezes tem pessoas que falam, ah, mas a gente não precisa de intercessor para chegar até Deus, até Jesus. Mas as nossas orações é uma forma de estar intercedendo por alguém. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter essa energia em nossa vida, uma energia boa que nos levanta, que nos capacita a cada dia, a cada amanhecer. Que Deus possa prosperar na sua vida, nas nossas vidas, em ação de glória do Espírito Santo. Que Ele possa brilhar em mim, brilhar também em você. Que possa levar até vocês cura, libertação de todos os males, de todos os problemas. Amém? Amém. Vamos então continuar aqui agora. Colocar um pouquinho do sépia aqui nessa parte sombra aqui, ó. Que aqui está lá por dentro, ó. Então a gente coloca um pouquinho da sombra aqui dentro, ó. Então a gente trabalha com o sépia. Às vezes eu me envolvo muito nas minhas palavras. Talvez eu até me perco aqui na hora da pintura. Mas vocês podem ter certeza, pessoal. Quando eu venho aqui Potelier é eu e Deus buscando o que há de melhor. Que é essa essência do Espírito Santo em minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por ir me incapacitar a todo instante. Para quando eu abrir minha boca e falar no nome de Jesus, no nome de Deus, eu não esteja falando em vão. Eu esteja realmente falando de coração. E é de coração. Talvez muitas pessoas podem achar assim Ah, o canal do Roberto é muito enjoado. Roberto fala muito. Mas, gente, fala sério. Nós não podemos cansar de ser gratos, de ter gratidão as pessoas. pessoas. Porque eu sou grato a vocês demais por vocês estarem no canal, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos. Eu sou muito grato a vocês. E essa gratidão ela parte de Jesus. Jesus que mora em você. Então, se eu não for grato a você e não amar você que está aí, eu também não vou amar Jesus que está em você. não tem como dizer que eu te amo se eu também não estiver amando Jesus. Também não tem como eu falar que amo Jesus se eu não amo você. Não é assim? Então, nós temos que saber separar isso aí. E eu digo que eu amo vocês porque eu amo Jesus que está em vocês o tempo todo. pessoal, vamos continuar aqui então. Seguinte, vamos colocar a parte do desloçadinho aqui, do bule porque nós vamos fazer um bule mais no tom envelhecido. Então, vamos trabalhar com preto agora e também com laranja para a gente fazer essa sombra aqui. Mas antes de fazer tudo isso aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com o cinza lunar para dar volume aqui no nosso projeto. Nós temos que trazer esse aqui para frente, né? Ele está muito assim, chapado. Então, nós temos que trazer ele para nós, para frente. Então, vamos lá então. Peguei o cinza lunar e coloquei nas beiradinhas aqui, ó. Olha lá. Colocando a tinta já vou trabalhando um pouquinho aqui. Aproveitar que a minha base aqui ainda está úmida. Olha lá, ó. Está vendo? Aqui embaixo eu faço a mesma coisa. eu só consigo dar volume aqui a partir daqui. Se eu for direto fica só aquela pintura chapada sem volume. Eu preciso que ela tenha que ela me dar essa impressão de volume. Então, eu faço isso, ó. Já colocando e já trabalhando aqui esfumando essa tinta. Tirando bem as divisas. aqui, ó. Nessa parte aqui, ela vem dessa dobrazinha aqui, essa vira aqui dela, eu coloco a sombra por baixo aqui, ó. Coloca por baixo e também aqui no encontrinho. Aqui também eu coloco, puxo pra cá. Aqui também eu faço isso. tudo com muita calma sem correria aqui. Nós não podemos correr aqui de forma alguma pro trabalho, não faz que é trabalho sujo, porque é um trabalho bonito, bem caprichadinho, sem pressa e sem correria. colocando e esfumando bem a tinta. O lado de cá eu faço a mesma coisa, ó. Vem aqui embaixo, ó. Peguei a tinta do lado de cá também. Faço isso. Muito bem. Feito tudo isso aqui, vamos agora com o nosso preto. Eu não falei a numeração do pincel que eu estou utilizando, esse aqui é o número 10 da Acrylex. Referência 0,50 e 4. Vamos aqui embaixo também. Lá em cima eu pego um pincelzinho menorzinho. Esse aqui é o número 2 da Contra 4, 5, 6. Só pra eu preencher essa parte assim aqui, ó. Ela é menor. Então não tem como trabalhar com o pincel muito grande aqui. De acordo com a extensão do trabalho vocês vão trocando os pincéis. Aqui por dentro também, ó. Do biquinho aqui. Muito bem. Vamos pegar um pouquinho do branquinho. Vamos colocar um pontinho de luz aqui, ó. Coloquei o pontinho de luz, ó. Pra lá. e pra cá, ó. Aqui embaixo também coloca a tinta branca e vou pra lá e vou pra cá. Lá na ponta também, ó. Mesma coisa. Pra lá e pra cá. E vou colocar um pontinho aqui e um pontinho aqui. E no meio que for secando eu acrescento um pouquinho um pouquinho mais. Olha só. Agora eu pego novamente o marfim e dou uma caprichada aqui, ó. No contorninho aqui. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa. vamos agora para os nossos deslaçadinhos. Aqui eu quero essa parte aqui mais envelhecida. Então, eu já faço tipo um risquinho do desenhinho. Aqui também eu coloco um pouquinho. Aqui embaixo eu quero isso aqui, ó. Envelhecida aqui e também aqui em cima. Então, é só preencher agora com com o preto, ó. Vamos colocar o preto aqui dentro. Coloquei o pincelzinho. Peguei um pouquinho do laranja e vem aqui por fora, aqui, ó. Tipo aqui a zinabra que dá na peça. pego o preto lá agora e dou uma sumadinha aqui, ó. Aqui você quer aquela parte mais envelhecida, tá vendo? peguei novamente. Aqui eu estou com o laranja, ó. Em volta do preto. Deixa eu fazer esse movimento aqui, ó. Tipo aquele zinabra que dá na vasilha. Depois de muito velho, tá vendo? ela dá que desgaste assim, ó. E vai soltando isso aqui. Então, a gente consegue com essa cor de tinta aqui, ó. Tipo um ferrugem, tá vendo? Coloca um pouquinho aqui em cima rapidinho. peguei o pincelzinho em pituar e dou uma desfocada na tinta aqui, ó. Rapidinho aqui. Vou vir com o branquinho puro e dou uns pontos de luz para o que é fora aqui, ó. Trabalho um pouquinho a sombra aqui por baixo com o preto e reforço por cima com o branco. Coloca um pouquinho desse ferrugem para o que é fora também, ó. E um pouquinho por aqui também. A parte do ferrugem faz sempre com esse tom de tinta aqui. Joga um pouquinho dele, ó. E já vai capricho no contorninho aqui. Não vai dar tempo, pessoal, de concluir tudinho que se eu continuar aqui eu vou ter problema com a edição do vídeo. As câmeras já estão todas superaquecidas aqui, vai dar problema aqui. Então vai ficar a tampinha para a segunda parte, que aí vai ter primeira e segunda parte, e volta na conclusão com vocês aqui. Espero que vocês estejam gostados desse vídeo. Se você gostou, compartilhe, deixe seu joinha, deixe seu like e ajude o canal a crescer cada dia, mãe. E não esqueça de orar e rezar por mim e já sabem, pessoal, se me encontrarem por aí, por favor, me abraçem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho! Tchauzinho!